O programa Hora e a Vez do Esporte apresenta, a partir de agora, as notas esportivas pela região. Taça Camacuã de Futsal em categorias de base. No dia 17 de outubro, está previsto o início da primeira edição da Taça Camacuã de Futsal em categorias de base. A competição é um evento organizado pela Secretaria Municipal da Educação e Desporto de Camacuã e terá a disputa em quatro categorias. Os jogos pelo Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 estarão acontecendo no Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Nienchesk, em Camacuã, nas terças e quintas-feiras à noite. Para obter mais informações, você pode entrar em contato pelo 36921804, é WhatsApp também, ou diretamente no Ginásio Municipal de Esportes. O certame deverá contar aí com cerca de seis escolinhas de Camacuã. Taça Camacuã de Futsal em categorias de base. Início, dia 17 de outubro. Vem aí a Corrida Camacuã Kids Room. No dia 28 de outubro, acontece mais uma etapa da Corrida Camacuã Kids Room. As inscrições para o evento são gratuitas e estão abertas até o dia 26 de outubro e devem ser realizadas de forma online. A organização está a cargo da Secretaria Municipal da Educação e Desporto, numa parceria com, além de Bueno, a assessoria esportiva. E tem como objetivo proporcionar às crianças e adolescentes da rede municipal, estadual e também privada de Camacuã, a prática da Corrida, a socialização, a alegria e a diversão. O evento será realizado na Praça Zeca Neto e terá início às 16 horas, reunindo crianças e jovens dos 4 aos 15 anos em suas respectivas categorias. É no dia 28 de outubro, mas não esqueça que as inscrições vão até o dia 26, Corrida Camacuã Kids Room. Copa Barro Preto de Futebol 7, a terceira edição da Copa Barro Preto de Futebol 7, já encerrou as suas inscrições e seu início está previsto para o dia 22 de outubro. A competição é realizada no interior de Serro Grande do Sul e será disputada nas categorias Força Livre, Veterano, Master, Feminino, Sub-15, Sub-17 e Sub-21. Em breve estaremos trazendo mais informações já com as chaves e os jogos de abertura. É no dia 22 de outubro, mais uma edição da Copa Barro Preto de Futebol 7. Terceira Copa Léo Araújo de Futsal em Amaral Ferrador. O mês de outubro reserva o início da terceira edição da Copa Léo Araújo de Futsal com jogos no Ginásio Municipal de Esportes em Amaral Ferrador. As inscrições estão abertas nas categorias Livre, Aberto, Livre, Fechado, Veterano e Feminino. Os dirigentes que tiverem interesse de participar da competição podem pegar suas fichas de inscrições na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, lá de Amaral Ferrador, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente. O certame é uma promoção da Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador em parceria com a Rádio São José do Patrocínio. Vem aí então, terceira edição da Copa Léo Araújo de Futsal em Amaral Ferrador. Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13. Dom Feliciano estará sendo representado no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13, que vai acontecer em Curitiba, no Paraná, neste final de semana, no sábado, dia 30 de setembro e domingo, dia 1 de outubro, pela atleta Ingrid Ribeiro Reis, de apenas 11 anos. A jovem participa do projeto Só Ajudo, desenvolvido no município com apoio da Prefeitura Municipal de Dom Feliciano. Este projeto tem à frente os senseis Francisco Rodrigues, o Sachi, e o Adair Rodrigues da Cunha, o Daico, que desde a sua criação estão colhendo resultados positivos através de muitas competições que estão participando. Ingrid conquistou a vaga na seletiva realizada em Veracruz no dia 26 de agosto e participará do Brasileiro com a Seleção Gaúcha de Judô. Daico também estará participando da competição como treinador da representante de Dom Feliciano. Campeonato de Futebol de Campo de Cristal. A Prefeitura Municipal de Cristal, através da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude, abriu as inscrições no dia 11 de setembro para mais uma edição da Copa Prefeito de Futebol de Campo em Cristal. As vagas são limitadas em oito equipes e a previsão é que no dia 22 de outubro a bola esteja rolando no Campo Grande em Cristal. O certame contará com duas chaves de quatro equipes, onde na fase classificatória as equipes da chave A irão enfrentar as equipes da chave B, classificando-se através de pontuação geral as seis primeiras colocadas para a próxima fase. As equipes que encerrarem nas duas primeiras colocações estarão garantindo de forma direta a vaga nas semifinais. A pré-semifinal terá os confrontos do terceiro contra o sexto e do quarto contra o quinto. Os vencedores destes dois confrontos estarão disputando a semifinal contra o primeiro e segundo colocados durante a fase de classificação. A fase semifinal terá então o encontro destas quatro equipes, aonde os vencedores estarão aptos a disputar o título da primeira divisão e os perdedores fazem a final da segunda. As rodadas serão disputadas aos domingos, tendo uma partida na parte da manhã e outras três na parte da tarde. Os jogos terão dois tempos de 30 minutos e mais informações podem ser obtidas direto na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude de Cristal ou através do telefone 998-10-5416.